Você sabia que o Brasil é o segundo país do mundo com mais aeroportos? Daí a gente já pensa na responsabilidade que os órgãos públicos têm de intensificar a fiscalização nessas áreas. Ainda mais em período de feriados, férias escolares e carnaval. É a Operação Alta Temporada. Quer saber como ela funciona? Fique ligado! Quem participa desse bate-papo é Fabiana Todesco, diretora de Planejamento e Gestão Aeroportuária do Ministério do Transportes, Portos e Aviação Civil. Seja bem-vinda. Obrigada, Lilian. É um prazer imenso estar aqui no Saiba Mais. Fabiana, o fluxo de passageiros nos aeroportos aumenta em período de férias, carnaval. Então, quantos passageiros devem passar nos principais aeroportos do país? Entre o Natal, o Novo e até o Carnaval, nós estamos prevendo em torno de 35 milhões de passageiros. Isso é uma estimativa, nós estamos, junto com as empresas aéreas, operadores, em torno de 8% a 12% acima do que foi o ano passado. Como funciona essa operação? No âmbito da Comissão Nacional de Autoridade Aeroportuária e Conaero, nós realizamos uma reunião, junto com a ANAC, as empresas aéreas e os operadores aeroportuários e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DCEA, em que há todo um plano de ação estabelecido junto com as empresas aéreas e os operadores, para que nessas operações aconteça um reforço de efetivo. E aumento também de aeronaves reservas, para que qualquer problema de manutenção, as empresas aéreas tenham uma aeronave para atender rapidamente os passageiros. Toda uma coordenação no Centro de Gerenciamento e Navegação Aérea em tempo real, em que é feito todo um briefing pela manhã e é estabelecido qual é a previsão, principalmente na questão meteorológica e para quais serão os aeroportos alternativos. Mas o principal mesmo é um esforço, tanto dos operadores aéreos como as empresas aéreas, junto com os órgãos públicos, em que as operações ocorram de forma mais tranquila e possível. São quantos dias de reforço? Quais são os aeroportos envolvidos nessa operação? No acompanhamento no Centro de Gerenciamento e Navegação Aérea, eles acompanham toda a malha aérea em tempo real. A operação em si, junto com os operadores, empresas aéreas e a ANAC, que são realizadas em 15 aeroportos, os 15 aeroportos principais, onde representam 80% do movimento de passageiros no Brasil. Como você falou aqui, vai até o Carnaval essa operação. Por quê? Porque no ano passado não ia até o Carnaval, né? Na verdade, a todo ano tinha uma operação Natal, Ano Novo, e depois uma operação no Carnaval. Como o plano de ação é muito similar, nós resolvemos fazer toda uma operação integrada entre o Natal e o Carnaval, porque é um período, na verdade, de férias, né? Férias escolares, em que há um maior movimento, principalmente por uma questão do verão. Então, a gente resolveu acompanhar toda a operação até o final do Carnaval. Foi montado um esquema especial, e quais são os profissionais envolvidos? Quantos profissionais estão envolvidos? Dos operadores aeroportuários, em torno de 12 mil funcionários. Com relação aos servidores, os funcionários dos órgãos públicos, são 1.705 servidores, entre a ANAC, Receita, Anvisa, Vigia Agro. Agora, nessa conta, não entra a Polícia Federal, porque aí a informação é sigilosa. E há um balanço, né? Já que é feito anualmente essa operação. Desse balanço, o que vocês tiram, essas informações servem para estruturar as atividades do Ministério? A gente faz um acompanhamento diário, junto com o CGNA. E o que nós estamos... na verdade, nós observamos como que está o acompanhamento da malha. Se há necessidade de uma maior intervenção ou não, de alguma ação, mas de um outro tipo de ação, junto para resolver o problema da questão de se nos depararmos com um atraso significativo ou de uns cancelamentos que tragam um transtorno maior para os passageiros. Então, nós estamos observando, por exemplo, na primeira semana que foi a operação antes da Semana do Carnaval, nós estávamos com um índice de atraso de 10%, 10, 11%. Isso representa 89% da malha operou bem. E na Semana do Natal, que foi um pouco preocupante, nós tivemos três dias acima da meta, né? Nossa meta é 15% no índice de atraso. Nós tivemos três dias, que foi uma quarta, quinta e sexta-feira na véspera do Natal. Mas isso é um comportamento, nós observamos nos últimos 10 anos, que é um comportamento normal, que os dias de maiores atrasos no Brasil é o que? Antecede o Natal. Acho que, realmente, a vontade do passageiro de se encontrar com sua família e passar o Natal com os seus índices queridos. E aí, depois do ano novo, não, o índice caiu significativamente, foi para 7%. Então, hoje, nós estamos observando um índice em torno de 10% para menos. A nossa meta é 15%. A operação no final do ano passado, a operação como um todo, foi uma média de 11%. Nós imaginamos que nós vamos apresentar uma performance da malha melhor do que foi no ano passado, se continuarmos essa tendência. Então, vamos à pergunta de uma emissora da Rede Nacional de Rádio. Acompanhe. Aqui é a Alexandra Lemos, da Sucessos FM, da cidade de Passos, no sul de Minas Gerais. Quais os principais problemas enfrentados nessa época? Os principais problemas enfrentados nessa época? A questão meteorológica, que é comum no Brasil, no verão, chover muito. Nós tivemos aí, há esses dias, a questão no Rio de Janeiro, necessidade de alternar os voos. Aí, reduz o teto de visibilidade. E a questão principal, agora que é esse ano, que está diferente dos outros anos, é a questão das novas condições de transporte aéreo. A questão da bagagem. Esse é o principal item, entre outros. E aí, o que é importante que eu deixo como recomendação para o passageiro, para que não tenha nenhum transtorno no seu embarque, é observar no novo guia do passageiro, lá no site do Ministério dos Transportes, ou no site da ANAC, os limites da bagagem de mão, e o peso, que é no máximo de 10 kg. Então, nós, que acompanhamos a operação, nós estamos observando algum efeito com relação a essa questão da bagagem de mão, mas a operação está tranquila. Acho que o próprio passageiro tem acessado quais são essas condições e tem transcorrido muito bem. E fora a questão de chegar com antecedência, né? É, outra recomendação que faço é chegar com... Aproveitar que está de férias, que está aí no espírito de festa e de viagem, e chegar com certa antecedência, uma hora e meia para voos domésticos e três horas para voos internacionais. A Gabriele França, de São Luís, no Maranhão, também tem uma dúvida. Olha só. Quais os procedimentos a serem seguidos em caso de embarque de crianças? A principal recomendação para um embarque com criança é sempre estar com a criança por perto, né? Em qualquer situação, independente se está no aeroporto ou não. E sempre estar provido dos documentos da criança e dos seus documentos. E de menores de 18 anos? No caso dos menores de 18 anos, quando não estão acompanhando dos pais para o embarque, que eles estejam providos dos documentos de autorização dos seus respectivos pais. Vamos lá. Na hipótese de perda de voo, o que o passageiro deve fazer? No caso de perda de voo, procurar o mais rápido possível a companhia aérea para ver o que é possível de remanejamento do seu voo para que atenda ou atenda de forma mais adequada. E se isso não for cumprido, o que ele pode, a quem recorrer? Procurar resolver primeiramente com a companhia aérea. Se não resolver, procurar o juizado especial ou o próprio PROCON, que é no site do consumidor.gov.br. Agora temos a pergunta do Eduardo Souza, de Jequié, na Bahia. No caso do passageiro, quando ele tem a bagagem dele extraviada, ou acontece alguma coisa que ele discorda, como ele reclama, aonde ele recorre para poder reclamar os direitos dele? Bom, nesse caso, é interessante ele procurar o mais rápido possível que ele detecte um problema com relação à bagagem extraviada da companhia aérea, pegar todo o comprovante com relação à sua bagagem. Caso ele não consiga resolver o problema com a companhia aérea, ele pode procurar tanto o PROCON, que é também pelo site do consumidor.gov.br, ou o juizado especial que consta no aeroporto. Aqui em Brasília tem um juizado especial. Mas o mais importante é que ele tenha toda a documentação, toda registrada com relação à sua bagagem. Em casos de atrasos ou cancelamentos, quais são as obrigações da companhia aérea? No caso de cancelamento pela companhia aérea, ela tem a obrigação de remanejar o voo deles sem ônus para o passageiro, ou no voo da própria companhia, ou em outra companhia aérea. No caso de atraso, aí existe relação aos horários, com relação ao horário de embarque que estava previsto. Após duas horas de atraso, ele tem direito a um lanche, e após quatro horas de atraso, a companhia aérea tem a obrigação de hospedá-lo em algum local. E em caso de overbooking? No caso de overbooking, é o mesmo caso de cancelamento e atraso. Aí a companhia aérea tem a obrigação de realizar o voo, porque o contrato foi estabelecido em que a companhia aérea tem que prover aquele transporte. E aí, quanto de horário que está previsto com relação ao horário inicial, é o que a companhia aérea vai ter que prover de assistência ao passageiro. Fabiana, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Qualquer dúvida, por favor, acesse no site do Ministério dos Transportes, ou o site do consumidor.gov.br, e também o site da ANAC, em que lá tem todas as informações sobre as condições de transporte aéreo, e o novo guia do passageiro. Muito obrigada. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programaznbr.ebc.com.br, ou pelo nosso WhatsApp, 619-9645-7037, e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderradio.com.br. Obrigada por sua audiência, e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto